A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul está pedindo a indenização de 50 milhões a um pet shop pela morte de animais na enchente. Vamos falar desse assunto ao vivo agora com Daiane Dallatesi. Tudo bem, Daiane, com você? Nos conte. Por que esse valor? É Liliane que está com a gente? Ah, Liliane, a gente se encontrou tanto durante a semana aí, Liliane. Por favor, as suas informações. Seja bem-vinda aqui nesse sábado. Bom dia, Fabiana. Obrigada. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul exige da Cobase uma indenização por danos ambientais, danos à saúde pública e danos psicológicos à coletividade. Segundo a Defensoria, esse valor corresponde a menos de 2% do faturamento anual da empresa, que é de 3 bilhões de reais. A ação também requer a proibição da comercialização de animais e o uso de gaiolas públicas, de gaiolas fixas. Durante a enchente que aconteceu, que começou no dia 3 de maio, dezenas de peixes, aves e roedores foram deixados dentro da loja de um shopping que fica aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo testemunhas, mesmo com o shopping fechado, era possível retornar ao local para fazer a retirada desses animais. Mas isso não aconteceu. E falando em animais, foi confirmada a oitava morte por leptospirose aqui no Rio Grande do Sul, que é essa doença causada pelo contato com a urina de animais contaminados, o que aconteceu muito aqui em função do contato das pessoas com a água da enchente. Além disso, nós temos mais de 2.500 casos notificados da doença e 12 mortes em investigação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Liliane. A leptospirose é mais uma grave consequência dessa tragédia aí no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que as pessoas precisam manter o cuidado para esse número não aumentar ainda mais. Em qualquer sintoma, procurar ajuda médica imediatamente.